Quando eu pensei na primeira praia do interior, nada melhor do que Gui Matos, porque ele é um exímio arquiteto e gosta também da praia e do surf. O meu desejo talvez tenha sido além de só surfar, e sim poder projetar um espaço que pudesse ter uma onda artificial. A nossa arquitetura, ela tira partido da forma do local, que em linhas gerais é como se fosse um leque. E a gente cria uma espécie de anfiteatro pra onda, onde que todo mundo pudesse desfrutar do visual, ver a estrela do lugar. Nós colocamos os restaurantes na frente, no eixo, porque é o lugar que a gente imagina que vai ter o maior número de pessoas. Vão ter na sequência escola de surf, academia, piscina, e aí o bar da praia e o beach tennis, são lugares mais ruidosos. Pro outro lado do restaurante vai estar um lugar de eventos, e depois vem o spa, que é pra ser mais tranquilo. Os espaços são todos abertos, tem muita transparência, muita integração com o jardim. Ser um espaço meio ambíguo, estou dentro ou estou fora. Essa é a ideia. A nossa grande preocupação é que essas edificações ficassem, obviamente, estivessem presentes na praia, mas que elas fossem da melhor maneira possível, camufladas pela natureza. A gente procurou fazer o melhor dentro de uma arquitetura contemporânea, porém simples, simples no sentido de não querer chamar atenção demasiadamente, mas lugares gostosos de ficar, de permanecer, funcionais. E a onda, que tem tudo pra dar certo, porque tem qualidade a onda.